Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aqui sobre geometria plana. Então, nós temos aqui um exercício interessante com duas retas, dois segmentos de retas paralelos, que é o AB e o CD, e dois segmentos de retas inclinados, onde eu tenho os ângulos definidos aí no problema. E eu quero saber o valor de X e Y, tá? Vamos lá, então. Então, é um quebra-cabeça interessante aqui para a gente resolver. Sempre, aqui nesse caso, a gente vai usar muito a questão dos ângulos alternos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180. Essas equações aí serão interessantes para a gente. Mas, olha só, vamos analisar aqui. Vou até escrever de vermelho aqui, vai ficar diferente. Então, aqui, esse ângulo todo aqui é 180, certo? Então, se aqui eu tenho 150, então sobrou 30 aqui para mim, ok? Olha só, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, certo? Então, Y mais 80 aqui também. Então, a soma desses três ângulos, 30 graus, mais Y mais 80 graus, mais Y mais 10 graus. Deixa eu só ver se é esse... É Y mesmo? Isso, Y. Beleza, isso tudo aqui vai ser igual a 180 graus, certo? Então, aqui eu vou ter 30 mais 10, 40, mais 80, 120, 120 graus. Y mais Y, mais 2Y, igual a 180. Então, deu 2Y, né? Então, 2Y, 2Y, igual a 180 menos 120, 2Y, igual a 60. Y igual a 60 por 2, que vai dar igual a 30 graus. Perfeito. Achamos o Y. Agora, vamos achar o X, ó. O X também está legal de achar, olha só. Olha só, esse ângulo aqui é um alterno interno desse aqui, né? Então, eu vou ter, ó, X mais 20, igual a Y mais 10. São alternos internos, são iguais. O Y é 30. X mais 20, igual a 30 mais 10. X mais 20, igual a 40. Então, o X vai ser igual a 40 menos 20, e vai ser igual a 20 graus. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.